Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Esse bordãozinho aí todo mundo já pegou, todo mundo fica me zoando, mas foda-se, tô nem aí. Então gente, hoje eu vou gravar uma tag respondendo 8 perguntas do Netflix e enquanto eu estiver respondendo essas 8 perguntas, obviamente eu vou estar indicando 8 filmes. Bora! Então essa é a tag do Netflix. Eu vou falar, lembrando aqui que os filmes que eu vou indicar aqui são filmes que eu assisti e que eu gostei, tá gente? Pode ser que alguém não goste, mas essa daqui é a minha opinião. Número 1, Quero chorar, me faz chorar. Um filme que eu indico que faz chorar é o filme Já Estou com os Saudades. Esse filme conta a história de duas amigas que cresceram juntas, são amigas desde a infância, Millie e Jess. A Millie ela é casada, ela tem dois filhos e ela já tem a vida dela tipo toda resolvida, enquanto a Jess ela também é casada, mas ela tenta engravidar há um tempão e ela nunca consegue. Quando a Jess consegue engravidar finalmente, a Millie passa por um momento muito difícil na vida dela, que é um câncer que ela já teve e retornou e esse câncer começa a se espalhar pelo cérebro dela. E então ela começa a passar por quimioterapia, por várias coisas difíceis e exige que não só a amiga dela, mas todos os familiares estejam ao redor dela. E é tipo assim, um filme muito foda, faz chorar, então vale muito a pena. Número 2, Quero muito ser amigo dele. Um filme que eu gostaria muito de ser amigo do protagonista. O filme que eu escolhi é o filme O Plano Imperfeito e ele tem dois protagonistas, é uma menina e um menino. E o plano deles basicamente é unir o chefe deles pra que eles tenham mais tempo livre fora do trabalho. Só que no meio desse plano eles acabam se apaixonando e é uma história realmente muito fofa. Número 3, Eu Podia Morar Nesse Filme. O filme que eu podia morar é o filme Um Porto Seguro. Esse filme fala sobre a história de uma mulher que se muda pra uma cidade pequena a fim de fugir do passado dela e lá ela recomeça uma nova vida descobrindo que ela ainda pode ser feliz. Então lá ela se apaixona, ela tem coisas que ela nem imaginava que poderiam acontecer novamente na vida dela. Porém, em meio a tantas coisas felizes, ela guarda um segredo muito obscuro que é o fato dela ter fugido pra essa cidade por conta do marido dela, que é policial. Então todos os dias em que ela tá lá, ela ainda se preocupa dele aparecer e com o desenrolar desse drama todo, acontecem várias coisas muito legais que se eu ficar falando aqui eu vou dar muito spoiler, então só você assistindo pra você saber. 4, Um Filme Que Eu Veria Em Looping Eterno. É o filme Onde Está Segunda. Esse filme, ele é um filme onde sete irmãs vivem em um mundo fragilizado pela superpopulação e nesse mundo as famílias só podem ter um filho. Então cada uma foi nomeada com um dia da semana e nesse dia, que é o único dia que elas podem sair pra conviver com o resto do mundo. Quando uma das irmãs desaparecem, no caso a segunda, cada uma começa a ir no seu dia da semana em busca de descobrir o paradeiro da irmã. Isso tudo enquanto elas fogem das forças do governo. Então assim, é um filme bem legal. 5, Eu Vou Morrer E Só Posso Ver Mais Um Filme. O filme que se eu for morrer eu preciso muito assistir de novo. É o filme Simplesmente Acontece. Esse filme, ele fala sobre dois amigos desde a infância, que tinham tudo pra dar certo, porém eles não ficaram juntos desde o início. Então ela acaba engravidando, ela tem um bebê, enquanto ele se muda, ele se casa, ela se casa também. Então entre casórios e divórcios, eles estão ali sempre mantendo contato. 6, Vou sair com a galera e quero que eles achem que eu sou oculte. Que filme eu assisto? O filme Um Contratempo, ele é um filme espanhol e ele conta a história de dois amantes que decidem não se encontrar mais. E aí no meio desse percurso de não se ver mais, acaba acontecendo um acidente e um garoto morre. Então ele contrata uma advogada, que é tipo uma advogada muito foda, pra tentar livrar ele desse caso. E acontecem várias coisas que se eu falar aqui agora, eu vou soltar vários spoilers. Então assiste esse filme, confere o que eu tô falando que é top. 7, Que Dia Insuportável, Eu Quero Dar Risada. Esse filme, ele é um filme engraçado, mas não é um filme assim que tipo, ah, eu quero rir muito. É um filme legal, eu acabei de assistir ele no Netflix, é o filme A Chefe. Ele conta a história de uma mulher que desde que ela era criança, ela foi pulando de casa em casa e sempre voltou pro orfanato. E quando ela cresceu, ela ficou rica e ela tinha uma assistente. E por algum motivo ela acaba sendo presa e quando ela sai da cadeia, a única pessoa que ela tem com quem contar é essa mulher que era assistente dela. Então ela fica na casa dessa mulher, em busca de tentar recuperar o dinheiro, ou pelo menos ter algum dinheiro na vida dela de novo. Ela cria uma empresa onde ela vende brownie. E tipo assim, é uma história bem legal, acontecem várias coisas engraçadas. Então eu acho que é um filme que eu posso considerar que é um filme que faz... Então esse filme, ele é um filme novo no Netflix e eu tô indicando ele porque eu não queria ficar indicando filmes velhos que todo mundo já assistiu. Então é um filme que vale a pena assistir. Oito. Cansei de procurar, só me fala qualquer filme. Esse filme, pra fechar com chave de ouro, é um filme muito bom. Ele é engraçado, ele faz ir, ele faz chorar, ele faz tudo. É um filme que quase ninguém conhece. É o filme Os Fundamentos do Cuidado. Eu vou deixar aqui o nome dele em inglês, porque na verdade o nome dele é inglês, mas eu não sei falar. Então eu vou deixar escrito aqui embaixo. Esse filme conta a história de um cadeirante e um cuidador. Esse cadeirante, ele via... Ele assistia pela televisão vários pontos turísticos em que ele sonhava em ir e o cuidador dele resolve entrar em uma viagem. E eles acabam conhecendo pessoas, fazendo amizades e conhecendo esses pontos turísticos. E é um filme muito show, então assiste. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e comenta aqui. Um beijo e até a próxima.